Olá pessoal, sejam bem-vindos à retrospectiva 2016 do canal Jana Camargo. Começamos o ano colocando alguns desejos de coisas que eu gostaria muito que acontecessem em 2016. Alguns muito importantes e graças a Deus aconteceram e outros não. Tudo foi contado através de cada vídeo postado no ano de 2016. Os vlogs do dia a dia são um ponto alto no meu canal e tiveram muitos. Desde as rotinas comuns dos lugares e festas que participei, as rotinas com as mais diferentes situações e mudanças do tempo. Os inúmeros e tão solicitados vídeos de supermercado estiveram por aqui. Foram muitos mesmo, sempre tentando mostrar algo diferente, dicas de economia e variedades. Comemoramos um ano do canal com um sorteio. Foi muito legal. Passamos por momentos difíceis com o Mr. Camargo no hospital, mas superados. Conheci e encontrei alguns youtubers, como o Junior Santos, a Cirlei, a Sara, a Karol. Vivi muitas emoções com eles. Desbravamos New York City, menos do que eu gostaria. Mas quando eu estive por lá, eu registrei tudinho para vocês aqui no canal. Retomei a minha jornada de emagrecimento com o Show Preguiça, que ganhou força com a introdução do universo da comida de verdade. E daí vieram vários vídeos e fotos e snapshots compartilhados do passo a passo dessa nova etapa. Muitas receitas e dicas com o quadro Minha Cozinha Low Carb Palio. Nós também comemoramos todas as datas especiais, marcando momentos importantes da vida e fazendo memórias na infância dos nossos filhos. Registramos aqui no canal a Páscoa, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, nossas férias, o Thanksgiving e por aí vai. Falamos bastante da vida nos Estados Unidos, como trabalho, aluguéis, escola, comida, hábitos, curiosidades. Tem todos esses vídeos aqui no canal. Tivemos assuntos de mulherzinha. Falamos de cabelo, unhas, maquiagem, autoestima. Foi um ponto muito especial desse ano no canal. Tudo para incentivar a mulherada a se sentir melhor. Pela primeira vez fizemos uma semana de vídeo todos os dias e foi sensacional. As minhas crianças brilharam durante todo o ano, trazendo doçura, pureza e diversão aos vídeos. Compartilhei muito dos meus desafios que encontro na maternidade. Comemoramos aniversários da família Camargo. Essa era uma meta muito importante para mim. Sempre comemorar com muita alegria a data de cada membro dessa família que eu amo tanto. Tivemos momentos de reflexão. Rasguei o coração aqui com vocês. Parei para contar tudo o que estava dentro do meu coração. Durante o verão aproveitamos muito. Tudo o que podíamos. Nas piscinas, parques e nos acampamentos de verão. Que são sempre inesquecíveis. Comemoramos 10 mil inscritos e com isso um vídeo especial. Com inscritos e pessoas muito especiais deixando a sua mensagem. Contamos milagres. Mostramos superação, emoção, alegria, ensinamentos. Falamos de esperança. Fizemos vídeos interruptos durante 33 dias. Aproximando mais de quem tirou um tempo para estar aqui comigo. Celebrei menos 30 quilos eliminados. E assim seguimos celebrando cada conquista. Cada momento feliz. Aprendendo com cada momento difícil. Superando e nos fortalecendo a cada dia. E acima de tudo, vivendo intensamente cada momento hoje. Entendendo e valorizando a grande e preciosa oportunidade de estarmos vivos. Podendo escrever nossa própria história. E pela gratificante oportunidade de fazer parte da vida de pessoas através desse amado canal. Eu deixo com vocês o meu feliz 2017. Um enorme desejo que seja um ano muito produtivo. Com muitos momentos bons. Muito aprendizado com as coisas difíceis. Mas que seja um ano feliz acima de tudo. Deixo com você também aquele lembrete. Que juntos nós somos mais fortes. Durante 2017 nós vamos continuar junto aqui no canal. E eu espero muito contar com a presença de você aqui em todos os vídeos durante o ano de 2017. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.